Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim, foste sempre um socorro De vossas asas, a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder, vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior Em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira, sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 14 Versículos de 10 a 13 E tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Todos haveremos de comparecer Diante do tribunal de Deus Com efeito, está escrito Por minha vida, diz o Senhor Todo joelho se dobrará diante de mim E toda língua professará Deus Assim, cada um de nós Prestará conta de si mesmo a Deus Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros Antes, tomai a decisão De não pôr diante do irmão Qualquer obstáculo ou pedra de tropeço Palavra do Senhor Graças a Deus Na nossa vida diária Temos a tendência De julgar as atitudes do próximo Ou até mesmo De desprezar o nosso irmão Não dando a ele A possibilidade de mudar de vida Ou quando um irmão Se converte Muda de vida Nós ficamos colocando defeitos Na conversão dele Dizendo Mas não é possível Aquela pessoa Levava uma vida tão errada E agora Vive na igreja E então nós estamos aqui Fazendo um outro julgamento Da pessoa Nós devemos sim Rezar uns pelos outros Como ensina o próprio São Paulo Como ensinou o próprio Jesus E esta oração Que seja o sustento Para que a outra pessoa Mude sempre de vida Não cabe a ninguém A não ser Deus O julgamento das atitudes do outro E lembremos também Que se não julgamos o outro Também não sejamos a ele Uma pedra de tropeço Porque às vezes nós queremos Dificultar que a outra pessoa cresça Seja por inveja Seja por ciúmes Precisamos purificar as intenções De nosso coração E viver como verdadeiros irmãos Se o irmão cai Se o irmão erra Rezo por ele E estendo a mão Dou-lhe a oportunidade De ajudá-lo Caso ele não aceite Respeito a liberdade E continuo rezando por ele Vamos agora Fazer o nosso exame de consciência Ao final deste dia Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho evitado O julgamento Das outras pessoas Em minhas orações Peço a virtude do amor E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Nesta sexta-feira Unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém